Bom dia, com o quórum, vamos abrir a sessão. A ata está aqui. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem uma correção, uma sugestão a fazer? Vamos declará-la por aprovada. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Leia, assina a ata. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, antes de iniciar a apreciação dos projetos, vou fazer uma solicitação, acho que nós já conversamos aqui entre os membros, para que a V. Exª, como presidente, solicite, como saiu hoje, inclusive até na matéria, uma solicitação ao presidente, para que possamos fazer uma contratação de uma auditoria, com as pessoas que possam nos auxiliar para a questão do plano diretor. Alguns técnicos que realmente nos auxiliem na tramitação, para que seja o mais rápido possível, mais transparente e, tecnicamente, para que a gente possa analisar esse projeto. O vereador, pode falar, vereador. Eu fico pensando aqui, essas pessoas técnicas, só espero que não sejam das empresas, dos grandes empresários no âmbito de construção civil. Nós temos que contratar técnicas aqui, para resolver e salvar Goiânia. Goiânia foi uma cidade planejada para 50 mil habitantes, não podemos aceitar esses paliteiros em qualquer lugar, que não dá certo. Eu acho que o plano diretor, dessa vez, tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma participação da população, audiências públicas, convocar as entidades para que realmente participem, para que não possamos realmente dar espaço para aqueles que não têm responsabilidade. E a população, quando você vai para o bar, não sabe nem o que é plano diretor. Então, eles falaram que fizeram essas audiências públicas. Eu não vi ninguém participando, a não ser os sindicatos... Bom, eles fizeram audiências públicas desde lá dentro de quatro paredes, meu irmão. Aí é muito fácil resolver as coisas. Então, esse pacote, nós temos que abrir ele e desenrolar. Estou vendo aí muita graça. Vereador, já vou acatar, vou pedir para a assessoria fazer para que todos nós assinemos esse requerimento. E também já vou fazer aqui, além da assessoria técnica, que é fundamental nessa primeira análise da CCJ, e como você disse, é um projeto que trata de todos os temas das cidades sensíveis. Grande parte desses temas é um linguajar técnico e nós não somos... Eu não tenho a formação, pelo menos, nessa área. Então, a gente vai precisar de um auxílio até para ver a constitucionalidade, a legalidade do projeto. E já vou solicitar também ao presidente que nos dê estrutura, vereador Paulo, para que a gente possa fazer as audiências itinerantes, audiências públicas dentro dos bairros, para que a gente possa levar realmente essa discussão para as pessoas, aquelas pessoas que não entendem, para que a gente possa fazer o convencimento e trazer elas para participar. Então, já vou fazer esses dois pedidos, tanto da assessoria técnica, quanto também para a gente realizar audiências públicas fora da Câmara. Eu quero só concluir, Sabrina, que o Hélio falou, sem me impedir uma parte, você concluiu. Eu queria falar o seguinte, isso pode ser feito nas igrejas, nos bairros de Vida e Goiânia, para fazer audiência, porque a igreja tem um poder de agrotocinação, tanto a católica como a evangélica, para que a gente possa levar o conhecimento da população, que aqui nós temos representantes do povo. Empresário vai ter dois, ou três, ou quatro, meia dúzia, e isso nós vamos estar de olho e levaria o conhecimento da população. Acho que nós temos que cuidar dos interesses dessa casa e também contestar, ontem alguns vereadores criticaram o seu trabalho nessa casa. Eu acho que é uma falta de responsabilidade, porque você sempre que entrou nessa... Aliás, foi eleita pela sua competência, sua capacidade e ser uma pessoa democrática. Portanto, eu quero parabenizar e dizer que eu quero contestar hoje aquilo que foi feito ontem no plenário da casa. Vossa Excelência, tanto Vossa Excelência quanto essa comissão, tem trabalhado. Agora, se realmente não tem... A presidência não dá condições de trabalho, infelizmente, a falha, então, a falha não é dessa comissão, mas sim da administração dessa casa. Obrigada, vereador Paulo. São Jorge, presidente. Senhora Presidente, Sabrina Gacês, bom dia. Bom dia, novos vereadores aqui presentes, a imprensa. O que o Paulo acaba de falar, eu fico até meio assim preocupado, porque quando não atende o interesse do vereador do plenário, que não acompanha, aqui não se discute o mérito, discute se a legalidade e a ilegalidade dos projetos que são apresentados, e eu vejo que muitos de nós que somos membros não defendem, nós não nos levantamos para defender. Ontem estava tendo um ataque lá de um projeto que já existia, foi arquivado, porque já existia o projeto, já aprovado, terminando em Goiânia, e o cara bater na CCJ, e a gente calado, ouvindo a injustiça daquela. Então, eu quero dizer o seguinte, vereadora Sabrina, como presidente, nos dois primeiros anos, eu já era seu fã pela condição dos trabalhos, hoje, trabalhando do seu lado, como membro da comissão, veja a sua competência, veja que você faz um trabalho aqui totalmente democrático, e não acho justo. Ontem eu me posicionei, contrário às falas desses vereadores, e até convidei eles a participar. Vem cá, sentar lá, participa lá das sessões da comissão, para ver que vocês vão ver, a gente vai ficar falando coisas que não é verdade aqui no plenário. Então, eu quero dizer que eu estou indignado com isso, que posso ter constaíciado, a minha indignação da crítica injusta que é feita com essa comissão, que nós temos que trabalhar, e trabalhar de sério. Obrigada, vereadora Anderson Salles Bocão. E é uma construção do grupo, não é minha comissão, e ela se tornou uma comissão destaque, e várias pessoas, às vezes, criticam, eu acho que até um pouquinho de ciúmes, do protagonismo dessa comissão. E se tem protagonismo, é por conta desses membros, por conta do trabalho de vocês. E a gente está aqui também para receber críticas, isso é normal. A gente rebate com mais trabalho ainda, com mais dedicação, é assim que eu aprendi a rebater as críticas, é sempre trabalhando mais. Primeiro projeto da pauta, projeto de lei complementar, número 005, de 2019, de autoria do vereador Denício Trindade, que altera a lei complementar, número 216, de 2011, para estabelecer obrigatoriedade de oferta em espaço de uso público, de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para utilização com pessoas com deficiência. Esse projeto admite a iniciativa parlamentar, após que a matéria por ele, regulamentada, não se sujeita à competência privativa do prefeito municipal. Assim, considera-se que a proposição em pauta é formalmente irregular, uma vez que este não apresenta vícios relacionados à sua propostura ou à espécie legislativa. Foi designada a vereadora Tatiana Lemos como relatora. Em sua análise, ressalta que, sob o aspecto jurídico, nada óbvio ao prosseguimento do presente projeto, vez que a proposta dispõe sobre matéria evidente e interesse local. Seu voto é pela aprovação. Na reunião da comissão, dia 3 de julho de 2019, o vereador Antônio Salles Bocão solicitou pedir divisas na matéria. No prazo regimental, o vereador não se manifestou, conforme consta do memorando número 106 de 2019. Em discussão. Senhores, eu acho que isso aqui é lei. Porque, no início do mandato, eu fui apresentar um projeto desse. Eu tenho certeza que eu vi. Eu também tenho que falar, porque nas escolas públicas tem um projeto também semelhante, que eu também... Eu vou verificar. Eu vou pedir vistas e vou verificar. Eu vou verificar se tem a lei. Eu vou pedir vistas e vou pedir para a assessoria verificar. Porque com a coisa ele faz emenda na lei existente. Em votação, pedir de vistas a que eles forem favoráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Inclusive, eu estive lá no Areião essa semana gravando, porque lá tem brinquedos adaptados. Tem. Projeto de lei complementar número 018 de 2019, de autoria do vereador Álvaro da Universo, que acrescenta o artigo 102A à lei complementar 11 de 92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Goiânia, para estabelecer o direito à prioridade na concessão de férias ao trabalhador com deficiência ou que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. O direito a férias constitui-se em prerrogativa constitucional otorgado ao servidor público e no que concerna o município de Goiânia, disciplinada pelos artigos 102 a 107 do Estatuto do Servidor Público do município de Goiânia. O supramencionado projeto de lei complementar, agora analisado, ao dispor sobre a prioridade do direito às férias ao servidor público deficiente ou que tenha cônjuge, companheiro ou dependente físico deficiente, incorre em compatibilidade vertical com a Carta de Goiânia, vez que somente o prefeito municipal possui iniciativa privativa para deflagrar projetos de lei com a referida matéria. Neste caso, a matéria é inconstitucional. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos ressalta que a interpretação sistemática da Constituição conduz à conclusão de que, respeitada a legislação federal e estadual sobre a matéria, cabe ao município legislar sobre o interesse local. A proposta não representa aumento de custos ao município, pois trata apenas de questões administrativas de recursos humanos. A prioridade da definição nas férias, portanto, seu voto é pela aprovação. A discussão? Presidente, esse projeto é semelhante ao que eu apresentei, claro, com outro tema, que é aquela possibilidade de fracionar as férias que foi vetada e, infelizmente, o plenário manteve o veto. Então, assim, vou votar favorável, mas, com certeza, o prefeito vai vetar. Se já foi vetado uma vez, vai votar de novo? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permanecem como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Com o voto do Bocão, hein? Seu voto foi contrário? O meu também. Já assina em cima do não aqui, que eu tinha marcado. Se é o primeiro que eu marco, eu tenho que esperar. Próximo projeto, projeto de lei nº 115 de 2017, de autoria dos vereadores Tatiana Lemos e Xander Fábio, que dispõe sobre a implantação do ponto eletrônico para médicos na rede municipal de saúde de Goiânia e da outras providências. A propostura em cotejo vai de encontro aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 89 da lei orgânica do município, posto que pretende legislar sobre a implantação do serviço de ponto eletrônico na forma de parceria e que onera os cofres do município para o conselho desses serviços. Regula a fiscalização e a prestação de serviços nos servidores públicos municipais. E, por fim, interfere na atribuição da Secretaria Municipal de Saúde, impondo nova atribuição à mesma. Como relatório, o vereador Wellington Peixoto emitiu seu relatório pela aprovação da proposta. A matéria foi aprovada na reunião do dia 10 de maio de 2017. Na Comissão de Trabalho e Servidores Públicos, recebeu o relatório do vereador Cabo Sena pela aprovação. Na sessão plenária do dia 27 de fevereiro de 2018, o processo foi diligenciado à Secretaria Municipal de Saúde, que opinou pela inconstitucionalidade da matéria. A vereadora Priscila TJ apresentou a emenda aditiva, por páginas 42, examinando a proposta, examinando a emenda. O relator manifestou pelo acolhimento da referida emenda. Em discussão? Eu quero dar um pitaco. Pode falar, vereador Paulo. Eu quero dar um pitaco. Eu acho que é obrigação de quem presta serviço ter ponto. As grandes empresas, os grandes empresários, todo mundo bate ponto e usa crachá. Agora, ter o luxo de médico ficar dormindo, não ir no serviço, deixando as pessoas nos postos de saúde, a mecer, dar boa vontade. Então, eu acho que a Tatiana está de parabéns e essa casa, dela e do Zanda, estão de parabéns os dois. Eu acho que isso tem que ser aprovado com honra ao mérito, porque é uma coisa de uma fiscalização saudável para que a população carente possa ter direitos adquiridos que pagam seus impostos e realmente são negados por falta de responsabilidade dos médicos que não comparecem ao serviço. vereador Paulo, só esclarecendo que a emenda trata de uma tolerância de 30 minutos em relação ao ponto. Não vai de jeito nenhum mesmo. Vereador Anderson Bocão para discutir. É isso mesmo. Inclui na lei, doutora Cristina, parecer que serão informados aos cidadãos e ainda as informações que devem ser atualizadas em cada 90 dias serão apresentadas nessa emenda para conceder tolerância de 30 dias mediante... 30 minutos, quer dizer, mediante justificativa. 30 dias aí que não vai de jeito nenhum. Essa aí a gente... Verifiquei aqui, verifiquei nesse parecer aqui da Procuradoria Nossa considerando ilegal formalmente o projeto. Mas, entretanto, a análise do projeto de lei 115 de 2017 já foi superada nessa comissão. Cabe a nós apenas manifestar sobre a admissibilidade da emenda e, como não verificamos óbvios a admissibilidade da mesma, apresentada pela ilustre vereadora aí, nos manifestamos pelo seu acolhimento. vereador Zander e depois vereadora Cristina. Obrigada, vereador Bocão. Esse projeto é um projeto que foi apresentado na legislatura passada, depois nós refizemos ele de autoria da vereadora Tatiana e também com a minha participação. É engraçado. E aí cabe a nós, todos os vereadores, fazer um juízo. Primeiro, bom dia para todo mundo. Fazer um juízo de valores. Nós estamos aqui cobrando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que eu mais vi nas duas legislaturas que eu estou aqui ser cobrado é atendimento médico em CAIS, em postos de saúde, em qualquer outras instituições médicas. E por que que o médico, o médico que trabalha na rede hoje, claro que existem as exceções, mas com raras exceções, todos eles, o trabalho dele na prefeitura, Cristina, é bico, ele quando prestou um concurso, ele sabia da carga horária dele. Aí ele chega lá, faz o... No edital tem. Ele chega, vai lá e faz o atendimento de drive-thru, o cara passa por ele, ele faz um tanto de atendimento lá, vai embora e as pessoas ficam lá. Aí o vereador tem que acordar de madrugada e prevaricar, porque quando eu vou lá pedir para uma criança ser atendida no Cais de Campinas, eu estou passando na frente. O Ministério Pupo vem e quer caçar meu mandato, Sabrina. E aí quando a gente quer todos os outros funcionários hoje das unidades de saúde, já bate ponto. Por que a secretária não quer que o médico bata ponto? Porque ela também não concorreça. Por quê? Porque tem o serviço lá, ganha... Um médico hoje, regulado, trabalhando na rede com os plantões que tem para ele fazer, ele ganha 20 mil reais de salário, Cristina. Nós em mais a metade, mais um pouco. O salário de um vereador que trabalha dia e noite, mais um pouco. Então, eu peço apoio, eu sei que nós estamos avaliando só a emenda, eu acho que 30 minutos, isso aí todo mundo tem. Eu, o funcionário meu mesmo aqui da Câmara, o carimbo de falta para o meu estagiário, para o funcionário meu na Câmara, fica na minha mesa mesmo. Deu 8h30, não veio, o cara não tem que vir mais. Falta, vai fazer... Vou aderir a forma com que o senhor trabalha, vereador. Como é que é? Vou aderir a forma com que o senhor trabalha. Exatamente, o carimbo. Um dia desse, um diretor veio reclamar de mim porque uma estagiária, ela faltou 15 dias, mandei embora. Mandei embora, 15 faltas. Ah, não, mas é porque ela trouxe o atestado de recursos humanos para testar a veracidade do atestado. Queria eu ter um estágio quando eu fiz faculdade. Eu ia de ônibus, tinha carro, ia de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina e o estacionamento do carro lá na Católica. Então, Sabrina, tem algumas coisas que nós temos que... Não é falar e não fazer, nós temos que fazer e depois, sim, a gente falar. Então, com relação a isso, acho que todo mundo tem esse interquiste, meia hora, 20 minutos. Agora, não foi? Falta. Faltou tantos dias, tem muito médico formando aí que precisa, contrata ele. Então, é um projeto polêmico, nós recebemos muitas críticas desse mercado. E eu só não posso cair na rede pública, eu, mas a Tatiana, hoje. Isso não é cair na rede pública, é capaz que eles dão a injeção de bezetacil na veia e aí nós podemos ir dessa para uma muito melhor. Eles falam que é melhor, ninguém nunca voltou de lá para eu falar. 30 anos. Mas é isso, obrigado. Obrigada, vereadora Cristina. Bem, bom dia mais uma vez a todos que nos assistem nessa manhã, através da TV Câmara, quem está aqui presencialmente. Quero destacar a presença da Rosa Serafim, que é diretora do Núcleo de Proteção aos Queimados, vem acompanhar a reunião para a apreciação de um projeto. E quero cumprimentar a vereadora Tatiana, é autora do projeto, vereador Zander, está aqui só para avaliar a emenda. Essa questão da saúde, aliás, de todo o serviço público estadual, já foi pacificada. Hoje, todas as pessoas assinam ponto eletrônico, inclusive no Tribunal de Contas, com assinatura digital, ou então facial, reconhecimento facial. Então, há mais uma vez aí uma flagrante omissão do poder do Executivo Municipal. O prefeito e as suas secretarias escolheram não resolver a situação. E a Casa, de uma maneira muito correta, busca aí a forma de solucionar, porque a população é que acaba deixando de receber esse serviço. em relação à emenda da vereadora Priscila, eu concordo com ela plenamente, eu acho que essa tolerância é razoável, e essa comissão, como essa Casa, deveria trabalhar para derrubar a portaria, onde a secretária Fátima impõe aos profissionais a troca de unidade. Então, tem gente lá no CAIS, chacra do governador, aí falta alguém aqui em Campinas, alguém liga e fala, você pode parar de atender, porque agora você vai para Campinas. Isso é um desrespeito com os profissionais, não só da área médica, mas de qualquer área da saúde ou de qualquer área de formação. Você não tem mais como saber como é que vai ser o seu dia, você está atendendo, você tem que interromper o atendimento, então há um desrespeito generalizado pelos profissionais, pela população, que é quem recebe um serviço de maneira inadequada, incompleta, e também vem aí de governos bem acima. O desrespeito, especialmente com a categoria de saúde, é assustador e ontem a enfermagem foi de maneira vil, covarde, atacada, a enfermagem que carrega qualquer serviço de saúde no planeta Terra, não é só em Goiânia e nem no Brasil, não. A enfermagem, qualquer serviço sério são os profissionais que conduzem e que coordenam qualquer serviço de saúde. Então é inadmissível esses ataques e é inadmissível essa omissão da Prefeitura e a Câmara, de maneira adequada, tenta regular o que, na minha opinião, deveria ser para todas as servidoras e servidores, vereador Paulo, como já o é no Estado. Então bons exemplos têm, falta é vontade política e decisão para fazer realmente o que tem que ser feito. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à emenda permanente como estão, os contratos se manifestem. aprovado. Próximo projeto da pauta, projeto de lei nº 322, de 2018, de autoria do vereador Emílson Pereira, que institui no âmbito do município de Goiânia a obrigatoriedade de rebaixamento de calçadas próximas aos pontos de parados de transporte coletivo e das outras providências. A lei nº 10.257, de 2001, em seu artigo 41, parágrafo 3º, diz, artigo 41, plano diretor é obrigatório para as cidades, parágrafo 3º, as cidades de que trata o capto de deixar o artigo que deve elaborar planos de rotas acessíveis compatíveis com o plano diretor no qual está inserido, que dispõe de seu passeio público a ser implementado ou reformado pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentram os focos geradores de maior circulação de pedestres como órgãos públicos e SOS, locais de prestação de serviços públicos, privados, saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios, telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo. A lei nº 8.922, 2010, institui o plano emergencial de recuperação das calçadas. A título de sugestão da comissão poderia o autor elaborar uma emenda às leis já existentes, atendendo a lei da acessibilidade às normas técnicas da EBNT. Em seu relatório, o vereador Zander Fábio cita também as leis já existentes para rejeitar a presente matéria. Na sessão plenária do dia 2 de maio de 2019, o autor solicitou o pedido de vista sobre o processo e apresentou emenda substitutiva ao seu projeto. Páginas 24. A procuradoria ao se manifestar cita que ao estabelecer parâmetros construtivos para o rebaixamento das calçadas é um avanço, mas não o suficiente. O poder público deve analisar um conjunto de fatores tais como seguranças, condições, adequações, proximidades de escolas, faixas, entre outros. E essa listagem e sugestões deverá ser fornecida por comissão técnica de acessibilidade e inclusão, atendendo assim a lei de acessibilidade às normas técnicas. O procurador-chefe não acolheu por esse ser jurídico e manifestou pela legalidade do projeto. Resaminando a proposta, o relator votou pela aprovação do projeto com o acolhimento da emenda substitutiva, páginas 24. Em discussão... Quero dar um pitacozinho. Eu fico pensando, a Cidinha acertou em cheio em fazer realmente o pitátil. Mas, rebaixamento de calçada, todas as calçadas têm rebaixamento para a sua garagem. E todas as esquinas têm rebaixamento para os cadeirantes. Eu não sei o que nós estamos querendo. Se vamos rebaixar todas as calçadas, isso vai me dar licença. Eu acho que nós temos muita coisa para fazer. agora ficar rebaixando todas as calçadas perto de pontos de ônibus. Já tem. A garagem do lado direito, a garagem do lado esquerdo, já tem rebaixamento. Então, eu acho que só falta agora ele entrar no BRT para rebaixar também o BRT que é central. Então, de forma que nós temos que fazer matérias aqui que realmente tragam coisa positiva para a população. Já temos bastante rebaixamento. E a Cidinha acertou que a calçada, inclusive, estamos fazendo a pista caminhada no Botânico, já com pitátil. Então, parabenizo a Cidinha e realmente, se pudesse votar aqui, eu votaria contra. Tem discussão? Muito rapidamente, só para explicar, porque relatei no início, porque nós já temos quase tudo que ele pediu contemplado no plano diretor. Até não é a questão do plano diretor, porque o plano diretor, para mim, ainda não chegou aqui, não está aqui para a gente discutir. Então, o projeto dele, de qualquer maneira, tinha que prosperar, porque ele está fazendo algumas mudanças, que é, viu, Paulo, respeitando o seu ponto de vista, que é pertinente do vereador. ele quer mudar o distanciamento, ele quer fazer com que algumas unidades que não tenham a obrigatoriedade de fazer, por exemplo, nós vemos aqui uma caixa econômica que tem duas faces de esquina, ela faz o rebaixamento apenas em uma e cumpre a lei. Ele quer fazer com que tenha nos dois lados para que a pessoa possa descer, então é pertinente o pedido dele, por isso eu relatei pela aprovação. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contratos manifestem. Aprovado. Projeto de Lei nº 074 de 2019, de autoria do vereador Sargento Novandir, que institui o diploma aluno destaque para estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental da rede municipal de educação do município de Goiânia. O poder legislativo invadiu claramente a sela da administração pública de alçada exclusiva do prefeito de Goiânia, violando-se a prerrogativa deste analisar a conveniência e oportunidade das providências que a lei quis determinar. Bem, por isso, a matéria somente poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do próprio chefe do Poder Executivo. Já o vereador Wellington Peixoto em seu relatório cita que o projeto é relevante para a população goiâniense e pode incentivar os alunos a buscarem uma posição de destaque, principalmente na unidade em que estuda, através do compromisso com a frequência escolar e o aprimoramento dos seus estudos e, consequentemente, suas notas. Seu voto é pela aprovação. Em discussão... Quer discutir, Renato? Em votação, que eles forem favoráveis e permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei número 090 de 2019 de autoria da vereadora Tatiana Lemos que dispõe sobre o seguro garantia da execução de contrato determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras de fornecimento de bens ou serviços no valor igual ou superior a 5 milhões de reais para estabelecer o limite de cobertura de seguro e garantia em 100% do valor do contrato. Projeto semelhante foi apresentado pelo vereador Arisson Lima e teve voto de rejeição pela CCJ. Pelo exposto e analisado em face dos obstáculos de ordem constitucional ilegal, contamina uma matéria em apreciação, tendo a mesma invasão de competência, a matéria não deve prosperar. Como a vereadora doutora Cristina emitir relatório sobre o tema, em sua análise ressalta que, pensando na população goianiense, no bem comum da sociedade, na excelência que se espera dos serviços prestados à administração pública, seu voto é pela aprovação. Em discussão? Vereadora Tatiana e depois vereadora Cristina. Bom dia a todos. Esse projeto visa tentar acabar ou, pelo menos, diminuir esse abandono de obras públicas no município de Goiânia. Então, que as obras que sejam acima de 5 milhões de reais, elas tenham um seguro para que, caso aquela empresa não cumpra e termine a obra, que esse seguro cubra e há para terminar essa obra. Nós vemos o tanto de obras paradas, inclusive, aqui nessa casa, nós tivemos até uma CEI que investigou a quantidade de obras paradas e isso é um prejuízo para todos nós e um desrespeito ao dinheiro público e à população que paga seus impostos. Então, por isso, nós fizemos esse projeto. É um projeto que nós não estamos invadindo de forma nenhuma a competência do município. Nós estamos colocando na forma da lei que as obras têm que ter seguro. As obras acima de 5 milhões para aquelas empresas que, às vezes, alegam que não conseguem terminar, que essas obras sejam, enfim, terminadas e garantidas na sua totalidade. Vereadora Tatiana, o vereador Bocão me alertou aqui que tem o projeto do vereador Alisson em tramitação, que diz mais ou menos que o seu projeto é mais completo um pouco, porque o seu projeto trata também de listações de serviços, não só de obras. Está em tramitação. o que eu... O que eu... O que eu... O que eu... Você deu no relatório. Está no relatório. Rejeição. O que eu... Parece que ele pedia em 1 ou x de... É. Cadastro, dá. O que eu... Ele é diferente. Ele é diferente. Eu acho que ele tem que aprovar. Eu mexer no número de óbvios, eu queria 3, parece que ficou 5, não foi 5. Foi. Mas aí... Vai discutir essa doutora Cristina. Vereadora Cristina. Ele não foi arquivado ainda, mas só solicitar o arquivamento dele, a assessoria, só a sua assessoria solicita. Dá um questão de ordem? Só a doutora Cristina vai falar depois da sua excelência. Bem, como relatora da matéria, a gente estudou de maneira mais profunda o texto que a vereadora Tatiana propõe, e é fato, há uma regulamentação federal, tanto no que diz respeito à lei das licitações, como também o regime diferenciado de contratações públicas. E o projeto da vereadora não exclui, nem modifica nada que a lei federal dispõe como ordenamento. A lei da vereadora Tatiana traz uma garantia para o município de que obras acima desse valor, de fato, terão começo, meio e fim, que é uma grande reclamação da população, que as obras são lançadas, se faz um acontecimento daquele lançamento da obra, e a obra acaba ficando parada, deixando o município com prejuízo financeiro, ambiental, sanitário, porque viram edificações que só são criatórios de animais peçonhentos. Então, eu vejo que a vereadora Tatiana vem de uma maneira muito responsável tentar, dentro do que é competência dessa casa, que é legislar sobre matérias do município, ela vem tentar trazer uma garantia formal, legal, para que essas obras realmente tenham começo, meio e fim. Então, eu não vejo aqui nenhuma invasão de competência, e muito menos alteração de lei federal. Ela é mais uma garantia, ela traz mais uma garantia para o município. Parabéns pelo projeto, e a gente relata aqui pela aprovação, e isso também tem que destacar, é garantia de obra, bens e serviços, fornecimento de serviços também para o município. Viradora Anderson. Viradora Tatiana apresenta um projeto aqui que eu tenho que parabenizar, porque eu sou, sim, uma pessoa que, desde quando entrou aqui, indignado com essa questão de obras paradas. Haja visto que eu convivo com o Elefante Branco na Avenida Liberdade, que é aquele posto de saúde do Conjunto de Vieira, que fizeram festas, soltaram foguetes lá, comemoraram lá, inclusive teve vários viradores dessa casa, não irei citar nomes, estavam lá comemorando, aplaudindo o quê? criatório de mosquitos, da dengue, prostituição. Só que eu coloquei aqui algumas observações, virador, para nós ajudarmos esse projeto que é muito importante. Quando ele conflita com o projeto do hoje deputado Adelson Lima, ex-vereador, ele diz o seguinte, tramita o projeto 178-2018, virador Adelson Lima, que trata da contratação de seguro para obras públicas. Mas o projeto da viradora Tatiana Lemos, ele é mais completo, ele é necessário. Porém, primeiro, devemos providenciar o arquivamento desse projeto 178, visto esse de forma anterior, regimentalmente, ele entrou primeiro. Porém, diz que, no projeto de lei do Adelson, dispõe-se sobre a obrigatoriedade do seguro de obra pública para garantir o interesse público do município de Goiânia nos processos de estassório para a contratação de obras. O senhor é mais completo, mais perfeito. Então, o senhor deve tramitar. Porém, nós temos que nos atentar, que tem um tramitando, e de forma regimental, para não atrapalhar o projeto da Tatiana, arquivar em si mesmo, para que o senhor possa prosperar. E eu estou com esse apoio, porque tem sofrido desde 2012, que esse posto saúde, que está lá só... Ele não está arquivado. Eu quero dar um pitacozinho, minha presidente. Aqui, olha. Vamos... É porque o último andamento aqui no CIL consta na DL, mas não consta que passou pela votação no plenário. Vamos... Pode ficar tranquilo. Mas tem que pedir o arquivamento do mesmo jeito. Tem. Posso dar um pitacozinho, minha presidente? Rapidinho? Eu quero concordar com o meu bocão, que além de ter pego uma obra barata, fizeram a entrada para o fundo e o fundo para a frente. Isso é empresa que pode participar de licitação. E aí tem um tal de aditivo. Pega abaixo da cota, abaixo da tabela, para depois pedir aditivo. Então, quer ganhar as licitações? Na Torra. E a Tatiana está certa, porque várias obras nossas estão paradas, por responsabilidade de quem faz a licitação, doutora Cristina. E que aceitam a empresa, que o próprio Zander tem conhecimento, a pessoa não tem know-how para entrar em uma licitação, entra. E depois não tem como tocar a obra. Primeiro que não tem o recurso para tocar a obra. Capital de giro, não tem. Aí entra para pegar um adiantamento, isso não existe. Então, quero parabenizar a Tatiana e dizer que esse projeto é de suma importância para que nossas obras paralisadas possam ter começo, meio e fim, como diz a doutora Cristina. Porque quem paga, isso é a população. E de forma que nós temos postos de saúde. Lá, por exemplo, no Buenazurista tem postos de saúde abandonados, tem lá uma praça da juventude paralisada, com milhões e milhões de reais jogado realmente no ralo. Então, parabéns a você, Tatiana. Em plenário, eu voto com você. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis para a maneira como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Projeto de lei nº 159, de 2019, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que autoriza os agentes de controle em DEMIAS a adesivar residências com foco criador ou ausente à presença de mosquito Aedes aegypti no âmbito do município de Goiânia. Note-se a clara invasão da matéria da administração pública, não será admitida aumento de despesa pública prevista nos projetos de iniciativa da Uprefeito. Ao relatar, a vereadora doutora Cristina afirma que as leis já existentes sobre o tema não se mostram eficazes ao que diz respeito à real redução do número de casos de dengue no município de Goiânia. Diante da relevância da proposta e por estar em conformidade com as normas constitucionais, seu voto é pela aprovação. Na reunião do dia 7 de agosto de 2019, vereador Zandres, solicitou o pedido de vistas, vencido o prazo regimental, o vereador não se manifestou. Em discussão? Não manifestei, conversei com o vereador Tiãozinho. Enfim, eu particularmente entendo tudo que abunda... É assim que fala, não é não, não é? Não é não, não é? Então, tudo que abunda... Não é melhor abundar... Como é que é? Tem um ditado aí, que é mais ou menos esse. Antes sobrar do que faltar, está vendo? Não é o que abunda, então. Então, eu particularmente tenho muito receio, e eu tenho visto isso, vereadora Sabrina, posso ser antes que estão andando aí também nos bairros, os outros vereadores que andam, porque, por exemplo, eu estou sofrendo muito com a questão da casa fechada quando tem um cachorro lá em situação de maus tratos. Eu não posso invadir, mas a Constituição fala que se o animal tiver... Mas eu não posso entrar, eu tenho que chamar a Polícia Ambiental, a Polícia Ambiental não vai, e acho que os agentes vão sofrer do mesmo problema. E aí, quando você põe um adesivo na porta daquela pessoa que, por acaso, for reincidente no que diz respeito à questão de ter ali o foco da dengue e ela não ter tomado nenhuma atitude, você coloca aquela família ali em risco. Porque você vai demonstrar, muitos outros podem entender que aquilo ali é um risco e muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que não têm muito entendimento que podem partir para alguma agressão física. Mas eu entendo também que é uma maneira de você fazer com que essa pessoa tire, já que a multa já funciona, nós tínhamos que fazer com que a multa que é aplicada para quem seja reincidente nos focos de dengue, porque não adianta eu cuidar, você cuidar lá da sua casa, Tatiana, se a sua mãe não cuida da dela, que é vizinha, se o seu vizinho não cuida do outro, que é vizinho, não adianta. Então, por isso, conversei com o vereador, ele acha que é um procedimento. Eu tenho certeza também que a própria prefeitura, por ter que comprar os adesivos para colar lá na porta, vai vetar, mas eu, até com relação ao veto, vou votar com o vereador. Tem discussão? Bem, como uma pessoa da saúde preocupada com essa questão sanitária, a gente vê o projeto mais uma vez ocupando o espaço da omissão da prefeitura, porque alguma medida tem que ser tomada. E o ditado, vereador, foi modificado ao longo da língua portuguesa, mas é melhor prevenir do que remédio dar. Então, que as pessoas... Virou remediar, mas é remédio dar, não tem nada a ver. Mas as pessoas é que estão sendo afetadas. Tem gente aí com caso de dengue, com repetição, evoluindo para zika. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que vai ser vetado, a gente entende isso, mas é uma forma de exercer pressão e de chamar atenção para esse problema que é tão grave, que é transversal, que não está ninguém isento disso. Porque a casa com piscina está lá no setor nobre, como o lixo parado está em uma obra em construção em qualquer bairro mais periférico. Então, é uma coisa que atinge a toda a população de Goiânia. Comberador Oelho. Tem outra questão também. Aí você coloca o adesivo que não tem, aí ele fica lá. Aí o agente, daqui a um mês, dois meses, vai passar lá e fala que já não tem, e pode vir a ter. Então, tem umas questões também que podem acontecer. Então, é meio complicado essa situação. Não, é isso. Não, mas tem as duas opções. no projeto, parece que tem as duas opções. Você não pode entrar. A gente não consegue entrar. Questão de ordem, vereador Anderson Salles. Presidente, além do mais, o pessoal que vai colocar o adesivo lá, ele no dia, virou as costas, ele arranca. Não vai ficar esse adesivo lá, não vai prosperar, não. Infelizmente, é assim que colocou, o cara vai ver lá. Vai arrancar. Minha casa é foco de dengue. Ele vai arrancar, não adianta. Arranca coisas piores. Outra coisa, só corrigindo aqui, Zander, para não ficar aqui o negócio de... Mirador Zander, para não ficar esse negócio que meio assim, que está sendo assim, que é um negócio de abunda. Você pegou, isso foi na palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, 20, diz o seguinte, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabunda a graça de Deus. Está bom? Para não ficar assim, assim, complicado, senão precisa falar com uma besteira aqui dentro. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Se é contrário. Anderson e Wellington, votos contrários. Cristina, Leia e Zander. Projeto de Lei nº 174, de autoria da vereadora doutora Cristina, que declara o direito das pessoas com sequelas graves advindas de queimaduras e das outras providências. A proposta busca positivar o direito daqueles que possuem sequelas decorrentes de queimaduras, assistência integral, para promoção de total reinserção social por intermédio de reabilitação física, estética, psicológica, educacional e profissional. A matéria está em consonância com o ordenamento jurídico e, em seu relatório, o vereador Anderson Salles Bocão destaca que o STF já analisou o conteúdo semelhante, reconhecendo a legalidade das leis oriundas do poder legislativo que não chegam a promover inovações na realidade orgânica do Executivo, seja pela criação de novos cargos, serviços ou mesmo obrigação. Isso posta o projeto não em novas atribuições do Poder Executivo, mas apenas as especifica seu voto pela aprovação. Em discussão? O vereador Anderson e depois o vereador Cristina. O vereador doutor Cristina quero parabenizar a senhora pelo projeto. Inclusive, tive a honra e a alegria de ser o relator desse projeto. E basei ele em cima da que argumentou o STF, o Supremo Tribunal Federal, que analisou o projeto do Estado de Santa Catarina com conteúdo semelhante a esse, reconheceu a constitucionalidade das leis oriundas do Poder Legislativo que não chega a promover inovações na realidade orgânica do Executivo local, seja pela criação de novos cargos, serviços ou mesmo obrigações em frente de relevância da matéria. E destacando ainda que essa não inova as atribuições do Poder Executivo, mas apenas as específicas não manifestamos pela sua aprovação. Muito bom o projeto. Fiquei muito feliz em poder relatar esse projeto que a senhora apresentou aqui na nossa. Obrigado. Doutora Cristina. Quero agradecer o relatório do vereador Anderson Salles Bocão com essa fundamentação tanto na legalidade quanto na constitucionalidade, que para nós são pilares extremamente importantes na condução das matérias. Quero agradecer a presença da Rosa, que está aqui em nome de todos os pacientes sequelados de queimaduras, não só sequelas físicas, mas também emocionais, sequelas psicológicas. e destacar que essa casa faz história com esse trabalho na queimadura, tanto que estamos a convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresentando o projeto Junho Laranja lá na Alespe, no dia 31, que a Alespe vai se basear no projeto para criar um projeto no Estado de São Paulo. E também tem a intenção de fazer um trabalho com a bancada do Estado, e nós faremos aqui com a bancada do Estado de Goiás, para que seja aprovada uma campanha nacional de prevenção ao acidente por queimadura. São acidentes que mutilam e que, em alguns casos, matam, especialmente o álcool líquido. Então, é uma matéria fundamental para a população brasileira. E o entendimento do que é a queimadura, porque eu tive uma queimadura com 20 anos, uma agressão, já tinha uma faculdade, já tinha formado e não tinha a menor noção do que era queimar. Então, como muitas pessoas não têm, porque não é especialidade autônoma, então não se ensina na escola, nenhum profissional é treinado para cuidar dessa vítima que tem um trauma grave que pode levar à morte. Então, é fundamental que a gente legisle e dê foco para essas causas que podem ajudar muita gente. Porque aí tem gente que fala, mas é 10% da população que queima. mas se for a sua família, para você é 100%. O número tanto faz. Se for alguém seu, se alguém seu cai do cavalo, é 100% esse trauma. Então, fica aí o nosso agradecimento pelo relatório e pelo apoio da casa com as nossas matérias relacionadas à queimaduras. Obrigada, doutora Cristina. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação permanente. Como estão os contrários se manifestam. Aprovado. Vamos dar uma acelerada, senhores, para ver se a gente consegue... Aprovado.